Eu vou fazer amor, mas eu te peço, são fukinho... Ó, dá tab aí, já volta nele, já. Deixa eu ficar com esse cara, pelo amor de Deus. Ai, como você é o funk, o personagem... Ai, meu Deus, o fukinho... Ai, meu Deus, o fukinho... O fukinho, a sua sorte faz você, mano. Que com o cara? Só eu boto pra quicar. Não dá pra quicar depois que você já selecionou o personagem. Pega a galera aí, seus youtubers. O cara falou youtuber de uma maneira que parece que ele tá ofendendo a gente, um horário, está ligado? É. Tá beleza, sai do tente de aqui. Mano, é engraçado, porque não tem nada a ver isso. Mas ele fala desculpa e aperta alguma coisa e... Defende a localização das bombas. É, eu só redoxo tava. Votei, votei. Puta, eu não gosto de bomba aqui. Vai, faltou um voto, faltou um voto. Vai, Pati. Mas eu já votei, amigo. Não, mas expira em 20 segundos. Ah, tá, votei, votei, votei. Boa, atira, mas... Aê, garoto. Galera, a gente foi esse pringo chato, porque ele tá... Ele tá muito fraco. Não, é porque ele joga demais, só o bônus que o do Pati. É, isso mesmo, pô. Essa é a verdade. Então, você vê o último vídeo aí, você vai... Pati. Você é a real. Pati é todo cachorrão. Pati. Não dá, não consigo jogar, velho. O cara faz todo mundo. É pra isso que ele não tá querendo mais gravar comigo. Teve uns vídeos aí que não tinha eu. Não vai nem falar nada. Escuta um veículo automotor, amigos. É... Já foi destruído, eu acho. Opa, aí sim. Ó, nasceu na frente. Na frente da casa. Tá. Agora eu vou quebrar barricada aqui. Mano, não dá pra quebrar aqui. Tô ligado que dá pra fazer isso aqui, né? Ah, não... Nossa, tem que quebrar mais pra passar aqui. Já tem um... Um cara de glass. Matei um já. Foda-se. Foda-se. O problema era... Era o Watch Dogs, meu. Você viu? Watch Dogs saiu, já fiz minha perda. Watch Dogs é tão ruim, consegue cagar até o Rainbow Six. O pessoal acha que Deus vai... Tomou, tiro aí, Sully? Não. Por quê? Eu vi um chance de sair correndo logo, né? Falta o carnalho de nada gigante. Ah! Tem mais um. Repondo munição. Que chato, velho. É que eu tô... É o Glass que tá nessa janela dupla aqui? Não, é o Glass. É o Glass. Peraí, fica lá, chato. Ai! Foda-se. Fodeu. Foda-se. Peraí, eu vou olhar a câmera pra ver onde é que tá esse Glass, velho. Quebraram a câmera aqui. Pô, sei. Peraí, fora daqui. Ai, ai! Puta, peguei os dois lá fora. Eles estavam na entrada principal, mas eles me viram quando eu marotei. Peraí, acabaram de meter um Cluster aí. Tem um cara em alguma janela aí. É. Beleza. Me dá a cobertura. Na porta principal. Eu marotei aqui, pulei pra fora da janela e vi ele. Pô, não tô vendo ninguém naquela merda aqui. Ah, caí, pô. Não entendi. Ah, morri. Tentei cá. Ele se reviveu e morreu, meu Deus. Caralho. Tá lá fora, né? Nos matinhos. Ele tava esperando, mano. Os caras tão lá. Eles também tão na entrada principal parado. Parado. Será que tem algum Glass mirando no corredor? Não, acho que não. Eu já olhei lá. Eu tô aqui, não tem não. É, o Glass tá vivo ainda. Deixa eu pôr na câmera aqui. Pode passar correndo. Eu vou tomar um banhozinho aqui. Cuidado aí, Stolen, que eu deixei a janela aberta aí. Eu estourei. É nesse lugar mesmo que você tá mirando. É, tem um escudo aqui, velho. Aqui, ele passou aqui. Passou aí, passou aí. Vi só a pessoa. Estou em SG. Ô, otário. Boa. Aí. Ô, outro aqui, velho. Ô, aqui, velho. Troca de carregador. Tem dois ainda, hein, gente. Ai, Funk, atrás de você, mano. Ele tá dentro da. Saiu da e voltou, velho. Na porta da direita, na porta da direita, Funk. Boa, eu nem tinha visto, na moral. Caralho, meu jogo bobou muito aqui. Nossa, tá bem ferrado. Tá bem ferrado. Eu meiai horror, ish. Foi boa, time. Miau. Enferradinho. Miau. Eu quei o de Brits, moleque. Que o Brits pode ganhar logo. Caralho, esse miau aí me lembrou o Keyboard Cat, velho. É sério que o Watchdog Man voltou? É sério? Ele voltou. Eu vou kickar ele de novo, velho. Caguei. Eu vou kickar ele de novo. Caguei? Como assim? Como o cara voltou? Não dá pra joinar, mano. Não dá pra joinar nesse jogo. Ele é muito cagado. Você cai na ranqueada, você nunca join. A gente já dá pra que você kick ele volta pra partida. Puta que pariu, mano. Kickar de novo aí. Não é possível, velho. Cara chato. Não, galera. Vocês não estão entendendo, maluco. Sai rushando e matando todo mundo. Dá muita raiva, mano. Ah, puta. O cara viu? Travou. O cara voltou pra bugar o jogo. Vai roubar. Vai rápido antes que ele mate a gente. Esse cara tá puto pra caralho já. Toma no cu, mano. Cara chato da puta, velho. Toma no cu. Você cai na ranqueada, velho. Se fudeu. Se fudeu. Vai ter que jogar com uma menos. Vai ser kick com o brother e volta. Vai em cima. Vou dar o melhor de mim. Nossa. O cara tava mirado já no carrinho. A sua sorte faz você. Você não consegue parar, Driss. 10 segundos pra inserção. Tá muito oficiado. É que essa música é muito boa, mano. Sai da minha cabeça. Faltam 5 segundos. 15 segundos de você cantando essa merda. Não sai da minha cabeça mais. Não. Em todos os vídeos tá com essa música. Olha, deve ter gente lá, mano. Ah, não tem não. Tem alguém no quarto das criancinha. Eu vou pra garante. Guarda as criancinha. Que isso? Que isso é? Eita. Tá, mano. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar tanto tiro nesse sistema. Eu vou dar tanto tiro, meu. Eu vou dar tanto tiro. Eu vou exatamente onde eu estou limpando, cara. Tem no banheiro, tem no banheiro. Banheiro marotado. E aqui, vem, vem. Você tá de glass? Vem cá. Banheiro de baixo ou banheiro de cima? Banheiro de cima. Porque você tava marotando lá. Tá. Mano, é bomba isso aqui? Caralho. Não acredito que eu perdi esse filho da puta. Ai, ai, ai. Me fudi. Puta, eu sou burro, mano. Eu não acredito que eu fiz isso, na moral. Fui muito afobado, mano. Puta, que vacilo. Nossa. Eu fico com sono, eu fico fazendo umas coisas aqui no lugar. Tem um cara aqui, ó. Ó, ó, Andris. Tem um cara aqui. O próprio me matou esse bosta. E eu trai. Tá mirando na minha janela, filho da puta. Aqui, peraí, peraí. Ó, entendeu? Vou pegar esse cara agora. Ó, apresenta. Odris. Ó, o hack não ajuda. O hack não ajuda. O hack não ajuda. Caralho. Nasceu esquerda aí, o hack não ajuda. O hack não ajuda. O hack não ajuda. O hack não ajuda. Caralho, o hack não ajuda. O hack não ajuda. Filha da puta. Tá louco, velho. Ah, e pegou a final kill do Driss. Ah, meu. O hack não ajuda. O hack não ajuda. O hack não ajuda. Cara, é muito lixo, né, mano. É importante. Do caralho. É importante. E aí, entrou agora o Gainer, Gainer. Nossa, Gainer Hex. Ó, os caras estão com menos. Vamos quitar esse cara aí também. É, jogar justo 4v4. Eu não acho que é justo. É, só fora. Desenho da localização das bombas. Vamos quitar agora, já. Vai, vai, vai. Quica rápido. Eita, mano. Os caras devem estar num grau de puto, mano. Galera, não fica bravo com o Pativi, não. Isso aqui é que a gente está fazendo desafio de jogar com um a menos. Não, eu fiquei todo gringo. Não, Pativi, não, Pativi, não, Pativi, não, Pativi. Obrigado, Pativi. Calma, moço. O DPC sabe no que, gente? No que, eu sou. Bom flitá. Indesistir. O que não é bom. Alguém fica na janela do quarto dos clientes. Deixa eu pegar aqui só, né? Ah, tá fechado. Não, eu não peguei ele mais longe. Fica no banheiro. Location secure. Não foi aqui, não. Ah? Não. Olha aqui. Pera aí, Dries. Fica esperto aí. Fica olhando. É, não foi aí. O Pativi está olhando. É lá na frente da casa mesmo. De novo. Na frente da casa. É. Alguém tem a C4 aí? Cuidado que eu fiz os dois assos. Fiz na A, fiz na A. Dries, acho que nessa parede alguém está... ...decendo. O Pativi vai matar no mesmo lugar. É muito anta. Se ele matar os caras, aí... Aí... Aí, meu Deus do céu, eu não sei quem é mais burro. Matei. Ai, cara, está na janela gigante, mano. Achei que era uma árvore e é um sniper. Era uma bomba. E fode aí, ô, rapaz. Estou, estou aí aí. Nessa janela. Vara aí, vara aí. O sniper está ali, ó. Aqui, ó. Aí, é. Ô, ô, Dries. Acertou? Vem na cama dele. Qual janela aí? É, não, não é essa não, Funk. É da direita, né? Fica de escudo aqui, né? Aqui, fica de frente. É aquela lá. É pra cá? É de escudo aonde? É de escudo aonde? Lá fora, né? Sai, sai do banheiro aí. Vai, que eu estava marotando aí. Peguei o de escudo. Acho que agora sobrou os snipers só. Olha, ele pegou o rapel atrás de você, Funk. Aí, ó. Aqui. Meu Deus, eu sou ruim demais. Aqui, mano. Eu já pensei em desistir mesmo, mano. Eu sou muito ruim. Depois dessa até eu pensaria, né, mano? Aí, eu ia falar... Já pensei que não sou bom também. Os caras cagando pra partida. A gente está ganhando de 3 a 0, zoando. Olha os caras. Puta, deu. Aqui a gente está cagando pra partida. Ah, gente. Ficou muito fácil. Perdeu a graça esse jogo já. Vamos pra outro, vai. É mais difícil. Tchau.